Eu vou bater um papo agora com o Hugo Rodrigues sobre a nova campanha de Chevrolet. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, tudo bom, pessoal? Olha, a marca celebra dois anos na liderança de vendas e com uma campanha que traz muita musicalidade. Vocês passaram por algumas fases com lovers, haters e agora com novos consumidores. Fala um pouquinho sobre essa fase da marca. Eu acho que a coisa principal a falar é a marca Chevrolet chegar ao segundo ano consecutivo na liderança absoluta de vendas no Brasil. Isso para qualquer agência de propaganda que se preocupa com a imagem, com a comunicação e com uma mensagem que conquiste o consumidor, isso é a grande vitória. Participar desse momento é mágico para nós da Publicis. E fora isso, o carro mais vendido do Brasil também é um carro da Chevrolet que é o Onix. Então, primeiro mérito da marca, porque por melhor que seja a propaganda, o consumidor sabe o que ele escolhe. Ele pode até ser seduzido inicialmente por uma boa propaganda, por uma boa estratégia de comunicação. Mas só mesmo um grande produto é capaz de mantê-lo fiel e capaz de fazê-lo líder, como a Chevrolet tem conseguido fazer aí por quase 24 meses. O mote dessa nova campanha, a gente veio numa crescente, você sabe bem que acompanha o mercado. Antigamente nós tínhamos nas celebridades as grandes estrelas, né? E com o passar do tempo, com a chegada das novas plataformas e com a possibilidade que as redes sociais dão de qualquer pessoa mais próxima a você que está nos assistindo, tecer um comentário ou dar uma indicação, as celebridades, não é que elas deixaram de ser importantes, mas elas passaram a ter um grande concorrente. O boca a boca de alguém que você conhece. Foi a partir daí que nós lançamos o mote há dois anos, que é Pessoas Reais e Opiniões Verdadeiras. Fomos buscar primeiro os clientes Chevrolet e perguntar por que eles eram fiéis à marca. E aí nós trouxemos esses depoimentos para a linha de comunicação. No segundo momento, a marca Chevrolet foi muito corajosa quando convidou os haters, que são as pessoas que criticam, principalmente através das redes sociais, algumas marcas ou algum problema que aconteça. Nós convidamos essa gama de gente a testar os novos produtos da marca. Isso foi muito legal, levamos para a televisão e gerou um grande buzz, inclusive dando o WhatsApp das pessoas, para que os telespectadores pudessem entrar em contato. No terceiro momento, foram pessoas inesperadas e nós descobrimos que uma monge budista era compradora de um Chevrolet Onix. Então isso é muito valioso, uma pessoa que se preocupa com todo o seu redor, escolhe um carro que oferece muito sem custar tanto. E agora a gente está trazendo esses novos consumidores que estão migrando de marcas que eram tidas como inovadoras para tudo que a Chevrolet tem entregado de mais inovador. Qual é esse pacote de inovação? É o MyLink de segunda geração, é o One Star e agora o Waze dentro da televisãozinha do carro. Isso é um ganho, é uma preocupação com o cliente muito grande, porque todos nós tínhamos o problema de ter que acoplar o celular em algum lugar, muitas vezes de forma errada, carregá-lo na mão e a Chevrolet foi desenvolver um produto e se tornou a primeira montadora a oferecer para o consumidor o Waze integrado. Então acho que esses méritos vêm do nosso cliente. O que a gente faz é comunicar isso de uma forma simples e humana com consumidores reais. Vocês gravaram cerca de 200 versos para esta nova campanha e fizeram uma música muito especial. Me fala um pouquinho sobre isso. É, a gente pegou uma música do Jair Rodrigues e nós chamamos inclusive o filho do Jair Rodrigues, o Jairzinho, junto com o Simoninha para nos ajudar na composição de todas as letras. Usando o ritmo, nós convidamos esses consumidores que eu disse há pouco para falarem o que fazia eles escolherem a Chevrolet. Afinal, o que a Chevrolet tem? E aí eles respondiam o motivo dessas escolhas e esses motivos eram musicados. Então nós precisamos gravar inúmeros depoimentos e você imagina a complexidade também de colocar isso dentro de um ritmo que fizesse sentido para quem está ouvindo. Por isso há infinidade de, eu diria para você, de combinações que foram gravadas. Até porque vem uma segunda etapa e aí uma segunda etapa, mérito de toda essa equipe, uma parte que, não sei se o pessoal está vendo, mas tem uma grande parte aqui ao nosso redor, que é a estratégia de comunicação através da geolocalização. O Brasil, a gente sempre esquece, a gente comenta isso, mas esquece de avaliar. O Brasil tem 207 milhões de pessoas. Poxa, quando a gente fala, por exemplo, do momento mágico que Portugal está passando, Portugal tem 12 milhões de habitantes. Então é um país pequenininho, é mais fácil você ser síndico de um condomínio de um prédio só do que você ser síndico de um condomínio com 12 conjuntos. Então, só como exemplo. E aí é que entra a nossa preocupação em fazer com que as mensagens cheguem às necessidades dos consumidores. Então, cada tipo de aspiração que existe num canto do país é direcionado para ele. Obviamente, o Nordeste tem um calor ainda maior do que o resto do país. Então, o ar-condicionado, ele é mais valioso naquela região. E aí a gente fala dos novos sistemas de ar-condicionado, principalmente no Cruze, onde você tem o direcionamento para o passageiro a uma temperatura, para o motorista a outra temperatura. E a gente consegue versar dessa forma. Algumas regiões têm mais solteiros. Então, a gente fala da economia do carro, da potência do carro. Algumas regiões têm mais família, a gente fala do porta-mala. E, obviamente, aí uma coisa mais genérica, que é o que todos nós procuramos, são tecnologias que façam a nossa vida mais fácil. E aí sim, vai para toda a região do país. Quais os meios que a campanha estará presente? A gente vai usar todos os meios, desde out-of-home, como relógios, comunicação dentro de elevadores, obviamente na televisão aberta e fechada, e principalmente nas plataformas digitais. E aí, usando da geolocalização, como eu te falei, que isso traz uma flexibilidade muito grande. Essa flexibilidade regional, ela já existe também na TV aberta. Mas, através de algumas plataformas, você consegue ser ainda mais específico. Agora, a indústria automotiva, ela enfrenta muitos desafios, até mesmo porque a nova geração nem sempre almeja ter um veículo. Quais são os desafios para você que cria para uma marca tão importante como a Chevrolet? A gente sempre tem que olhar esse país como um todo. Para a maioria das 207 milhões de pessoas, eu tenho certeza que sonhar em ter um carro e realizar esse sonho é algo muito importante, muito valioso. Como nós vivemos em uma das capitais, e nós vivemos em São Paulo, que tem um ritmo muito grande, e um ritmo principalmente de tentar copiar o que acontece nas grandes capitais mundiais, como Tóquio, como Nova Iorque, como Milão. Muitas vezes nós transformamos o desejo de uma minoria na certeza da grande maioria. Isso é perigoso. Existe, sim, uma juventude menos conectada ao carro, por causa de algumas facilidades que apareceram, como o Uber, e aí entra de novo a inteligência da Chevrolet. O Chevrolet hoje já está desenvolvendo sistemas de carros compartilhados, que vai ser o próximo passo, que se Deus quiser eu vou estar aqui para estar dividindo com vocês. Mas antes que chegue o carro compartilhado, tem sim a preocupação em fazer com que a vida seja capaz de te oferecer uma oportunidade de realizar um sonho. Você tem sonho, sim, de ter um grande amor, você tem sonho, sim, de ter uma roupa que você sempre quis, você tem sonho, sim, de ter um carro, mesmo que não seja para usar todos os dias, mas que você goste, que você queira passear. Então é preciso ter muito cuidado. Eu sempre gosto de tentar analisar as coisas com mais serenidade. Às vezes o nosso país ele dá zero ou dez, nunca dá seis ou sete. E o comentário, por exemplo, de que os milênios, eles olham o carro não como objeto de desejo, é verdade, mas parcialmente, não para 100% das pessoas. A gente é fã do Prisma. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Sucesso sempre para vocês. Obrigado, obrigado pelo espaço e obrigado a vocês aí pelo tempo.